Nós entramos na fase final de obra do nosso hospital veterinário e a gente deve agora já contratar a organização social que vai operar esse hospital e é muito legal ver um projeto que foi concebido desde o início para ser efetivamente um hospital. Não é um prédio adaptado, não é um prédio que recebia um outro equipamento, é uma obra que desde o início foi concebida para receber esse tipo de equipamento, com centro cirúrgico, com todos os equipamentos e a infraestrutura necessária para que Santo André dê esse atendimento especial para os nossos pets. Em breve a gente volta, se Deus quiser, para inaugurar e vamos compartilhar mais essa conquista com todos vocês.